Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, vamos comigo pra mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu vou estar jogando a minha última partida aqui na Copa Peste em BR, pessoal. Então vamos aqui, vamos, como eu sei que é a minha última partida, porque simplesmente eu não vou me classificar. E hoje é simplesmente a partida contra um outro jogador também que não vai se classificar no meu grupo, que é o Canal dos Boleiros Rosiel. Mano, o cara é demais, velho. Eu acompanho ele bem antes mesmo de ter canal no YouTube, já acompanhava o canal dele, agora tá jogando contra ele, vai ser insano, mano. Só tô esperando ele entrar aqui. Lembrando, vai ter o vídeo da segunda partida que vai estar lá no canal dele, ok, pessoal? Vocês vão lá e dão uma olhada na segunda partida também, logo após dessa, apesar de não tá fazendo muita diferença. Na verdade, só vou jogar pela minha honra, porque simplesmente não posso conseguir mais nada. Já vou ser o último do grupo de qualquer forma, né, galera? Só tô esperando que ele entrar na partida pra nós iniciarmos. Então vamos que vamos, ele já entrou aqui, galera. Só lembrando, se você vem pelo canal do Ziel, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, mano. Apesar de nós não seguirmos em frente na Copa. E estamos aí, né, continuando produzindo conteúdo com a mesma alegria. Alegria. Então vamos lá, vamos iniciar aqui a partida. Seja o que Deus quiser, a NET também tá meio, meio, muito zoada, tá na conexão. Nós estamos tendo vários problemas com isso, né, galera? Mas estamos tentando, velho. Estamos fazendo o possível mesmo pra tentar levar esse vídeo até vocês. Espero que agora vá de boas, né, mano? Vamos lá. Inclusive, nós já gravamos até o vídeo que foi pro canal dele, ok? Então já vai ser postado junto com esse. Ou seja, o link tá aqui na descrição. São partidas diferentes, que é uma coisa que a galera mais me pergunta. Pô, mano, é porque as partidas são simplesmente diferentes. Então, lá é outra partida que nós jogaremos e dá lá uma olhada. Bom, eu não joguei nenhuma partida com seguro uniforme, então vamos nessa com o uniforme azul. Ele vai com o uniforme do Liverpool mesmo. E ele vai se sentir jogando em casa, né, velho? Porque, como vocês sabem, o meu estádio também é um Anfield, né, pessoal? E vamos lá, então. Vou fazer aqui o mesmo esquema. Ah, vou utilizar uma formação diferente. Vou utilizar a que deu certo contra o F Gameplay, ok, pessoal? Que é essa formação mesmo, só que abrindo aqui um pouco mais. Distribuindo os jogadores no espaço do campo. E é essa minha formação, né, mano? Tô testando formações diferentes. Apesar de agora já ser um pouco tarde demais, né, velho? Vamos lá, mano. A partir de lá no canal dele nós fomos bem, ok, pessoal? Apesar de ter dado os problemas à conexão, eu senti que realmente atrapalhou ele bastante. Mas é o que eu falei pra ele, velho. Ele tava disputando a classificação, só que agora não tem como mais ele se classificar. E se ele ainda não conseguisse se classificar, tipo, se ele ainda tivesse disputando a classificação, eu daria a partida pra ele, porque eu sinto que ele foi muito prejudicado pela conexão. E, pô, nós não estamos disputando nadas aqui, né, pessoal? Vamos mudar também as instruções avançadas. Bom, nós estamos gravando esse vídeo também em cima da hora, né, velho? Pra vocês terem uma ideia, agora nesse momento está rolando as finais dos estaduais. Então, se vocês ouvirem muitos barulhos de fundo, é devido a isso, né, pessoal? Nossa equipe já tá bom, então não tem por que mexer muito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O uniforme também tá ok. E vamos lá, mano, dá uma olhada no time dele aqui, que a galera reclama disso, que eu nunca falo do time dos adversários. O time dele tem Corto A, Laporte, o Rudiger, o Kola, Blind, ali também. Ele tem um Marquisio, Hansic. Também tem um Pedro, Gabriel Jesus, ali jogando como segundo atacante, Rizarra. E também o Lewandowski, mano. O banco dele também não tem grandes opções, os melhores deles também realmente estão em linha, né, velho? Vamos lá, o goleiro dele eu sei que é um goleiraço. Corto A eu já conheço, velho. Vamos lá, esperamos que essa partida rode de boas, né, mano? Vamos lá, boa sorte, Zihel. Vamos tentar, né, talvez nossa primeira vitória aqui na competição, quem sabe, né? Última partida, não quero sair zerado daqui. E vamos lá, vai rolar a bola aqui, pessoal. Espero ir bem, né, mano? Coisa que não aconteceu nos últimos jogos, vamos lá. Ó, eu tô sentindo, mano, que a conexão não tá muito boa, mas, ó, tá funcionando. Diferentemente dos outros jogos que só travavam. Então vamos nessa, acho que a partida vai rolar agora. Boa, boa. Isso. É nóis. Só vamos, Dembélé. Boa, que bolaça, Cristiano Ronaldo. É só cruzamento pra área. Ah, não, que merda de cruzamento. Bora. Cruzamento pra área. Ah, Douris, pelo amor de Deus, mano, tá dormindo. Cara, não adianta ter esses jogadores bons, meu time só não sei jogar pés, velho. Isso, Demb... Ah, não, não foi falta isso, não, juiz. Tá de sacanagem, né, cara? Vamos ver... Ah, passou, mas... Cara, claro que não foi falta, mano. Toca atrás. Cadê as opções, mano? Eu sinto que eu seguro muito a bola, cara. Vai, toca atrás. Caramba, cadê? Isso. Boa, Douris. Deixa passar. Agora... Bate... Nossa, meu Deus. Vai, vai. Faz o gol. Caramba, que... Que defesa do Courtois, mano. Pelo amor de Deus, cara. Prossegue. É tua, Neymar. Ah, Neymar não é bom de cabeça, mano. Neymar ganhar de cabeça é mal, velho. Quase, quase. Agora temos isso. Mano, tô jogando bem. Tô jogando bem, pessoal. Vamos nessa. Estamos dando mais pico do que o Ozil nesse começo de jogo. Olha, afastou. Alexandre... Ah, que demora pra bater pro gol. Agora ferrou, mano. Agora ferrou. Rancic, velho. Rancic, Fernando... Calma aí, calma aí, velho. É três contra... Não tá impedido, né, mano? Não tá impedido. Diga aqui se tá impedido. Lá vem. Não, 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 não. Olha aqui. Ah, não. Caramba, velho. Pelo amor de Deus. É muito fácil, mano. É muito fácil. Mano, eu sei que tem gente que fala um monte, que eu reclamo, mas... Ah, que merda. Eu esqueci... Ah, que bosta. Que droga. Eu esqueci de fazer isso, galera. Eu ia baixar. Eu ia deixar o time um pouco mais pra trás ali na defensiva. Eu esqueci de mexer nisso. Vou mexer agora, né, velho? Que merda, cara. Vou fazer isso agora. Porque eu ia deixar assim, galera. Olha, onde eles estão? Onde tá a linha defensiva, mano? Que merda. Eu ia mexer nisso, mas eu acabei esquecendo. Caramba. Eu tava treinando fazendo isso, mas... Vamos lá. Prossegue o jogo que... Não... Cara... Não faz diferença eu perder ou ganhar, mano. Então fica tranquilo. Tentar o resultado. Só vamos. Nossa, que merda. A bola passou por baixo das pernas do meu jogador. Só vamos, mano. Não... Não... Ah, pra que que eu tô... Vai, é tua... Mano, porque o PES é muito bugado. Não é possível, cara. Pô, o Danilo deixou... Ah, não é possível, mano. Não, eu não ia ser... Não, eu não vou acertar se eu tomar o gol nessa jogada, cara. Ah, tá, mano. Ronaldo, é tua, Ronaldo. Bora, 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 bora. Parou. Cruzou. A Douris, por favor, cara. Por favor, a Douris. Mano, tem que ser mais decisivo, velho. Ai, o Danilo... Ah, o Neymar não... Vai, Neymar. Vai. Vamos, Neymar. Passa, pelo amor de Deus. Mandando o Cristiano Ronaldo. Nossa, foi muito mal, mano. Cara, dava pra nós estar ganhando a partida, velho. Eu não aproveitei as primeiras oportunidades. Agora, é complicado virar o jogo. Fim de primeiro tempo. Até agora, não tivemos problemas com conexões. Tive o que pareça, né? Porque nós tentamos umas 5 ou 6 vezes, velho. E tava toda hora cair. Agora que eu conectei o cabo direto do videogame, tá indo de boas. Tá rodando lisinho. Vamos ver alguma alteração aqui, mano. Ela também falou que eu não faço muita alteração. Olha, olha que medo. A Luris, Mal, Mato, que eu vou acabar atirando também, que jogo mal pra caramba. Será, velho? Será que o Valdívia pode dar chance, mano? Não, acho que eu vou tomar fácil. Vai dar velocidade pra equipe. Vai ajudar nos contra-ataques. Vamos atrasar ele um pouco mais aqui pra vir pegar a bola. O resto tá bom. Luris, Mal, como sempre, né? Nenhuma novidade. Só vamos continuar a partida. Nossa! Não, 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 não. Presta atenção no Torres. Olha o Torres. Olha a batida. Cara! Boa, boa, goleiro. Vamos nessa. Olha a marcação. Nossa, mano. Ah, por que ele parou, cara? Bugou, velho. Bugou nessa hora. Só vamos aqui. Não vou dar chutão. Vamos com calma. Tamo perdendo... Não! Ah, boa. Tamo perdendo a partida. Tem que trabalhar com calma a bola. Boa. Que merda que eu fiz, cara? Que merda, mano. Por que eu fiz isso? Ah, mas eu não tenho que ganhar a partida. Por que eu fiz isso? Por que eu não chutei com o Cristiano Ronaldo, mano? Ah, velho. Eu sou muito idiota, mano. Eu tô vendo o Lewandowski que assim de longe. Eu tô achando que é o Torres, cara. Não esquece, não é o Torres, não, pessoal. Eu tô achando que é o Lewandowski. Porque o Lewandowski, o cabelo paletinho, ele fica igualzinho o Torres, mano. Essa partida tá... Mano. Típico partida de eliminados, tá ligado? Tudo dando errado. Só vamos, Neymar. Parou. Cadê o Cristiano Ronaldo? Boa. Vai, Cristiano Ronaldo. Aproveita a sobra. Bate pro gol, velho. Cara, essa partida eu não tô jogando bem, mano. Bora. Que ainda dá, velho. Ainda dá. Vamos nessa. Só bate daqui mesmo e... Escanteio. Boa, escanteio. O Cristiano Ronaldo é bom. Cara, é só agora que o jogo vai pausar, velho. Pra tirar o Adúris. Pronto, galera. Acabei de botar o Torres aqui. Tivemos quatro oportunidades. Três foram no gol. Mas eu também tô pecando muito, muito, muito. Ó, tem mais um grandão lá na área. O Torres acabou de entrar. Bola pra área. Lá vem. Neymar. É tua. Sobe de cabeça. Cara, que defesa, mano. Era um empate aí nessa. Era um empate, mano. Meu Deus, que defesaça, velho. Olha a bola pra área. Foi quem ali? Eu acho que foi o Goretzka, velho. Bateu de cabeça e o goleirão. Corto... Eu falei corto ao cara. Corto o cara é impossível, mano. Um dos melhores goleiros da liga. Eu trocaria pelo meu sem pensar duas vezes. Botar o Dembélé pra cobrar escanteio. O Dembélé é alto, mas eu gosto de esquerda aqui, velho. Vamos lá. Bola pra área. De cabeça. Nossa, mano. Fim de papo. Meu Deus do céu. Perdemos de novo, mano. Eu não tô satisfeito, mano. Porque... Tipo... Ele deu cinco chutes sessos no gol, eu dei quatro. O jogo foi equilibradíssimo. Mas eu sinto que... Eu podia ter ganhado, tá ligado? E... Mais o... A decepção por ter perdido novamente, né, velho. Meu Deus do céu. Nenhum empate, velho. Mas é isso, galera. Encerramos nossa participação. Vê lá o jogo no canal do Ziel, porque lá deu melhor do que aqui, velho. Isso eu garanto pra vocês. Pelo menos conseguimos pontuar o nosso primeiro ponto. Quero agradecer ao Ziel. O cara... Mano, jogou com a cara gente fina. Foi o maior jogaço. E cerrando aqui nossa participação na Copa. Foi uma grande satisfação ter jogado essa Copa aqui, né, pessoal. Então, eu quero agradecer a todos vocês que me deram força nos bons e nos maus momentos. Porque teve gente que até eu tenho certeza que nesse vídeo vai me xingar, vai falar que eu sou um lixo. Mas, sinceramente, eu não ligo. Eu ligo pra quem tá dando força, pra quem tá colaborando aqui para o nosso crescimento. E, mano, deixa de ver o outro jogo no canal do Ziel. Deixa de se inscrever lá no canal dos boleiros. Mano, o cara é um dos principais canais de pés aí que temos atualmente. E também, velho, descreve nos canais dos outros participantes que ainda seguirão na competição. Infelizmente, nós encerramos nossa participação por aqui. Mas só de participar, mano, já foi show demais. Eu e o Ziel, aliás, encerramos nossa participação, né, velho. Nós dois fomos eliminados da Copa. Então, eu vou me dividindo por aqui, galera. Quero agradecer o Marlon, o Dedeco e todos os... É porque eles foram os que fizeram isso acontecer, né. Eles foram os organizadores, todos os outros participantes. E é isso, velho. Eu vou me dividindo por aqui. Até a próxima. Ano que vem nós está aí de novo. Dessa vez, eu tenho certeza, eu posso prometer pra vocês. Quando eu lançar o PES 2019, já vai ter aqui no canal. Eu vou treinar e vou tentar fazer uma campanha melhor. Falou, galera. Abração. Até a próxima. E falou. E falou E falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho